Olha aqui o questionamento que eu recebi de um dos nossos espectadores através do YouTube, do Espaço de Comentários. Meu caro Tony Rodrigues, sobre essa atitude do ator, produtor, famoso mundialmente Wagner Moura em fazer elogios arrasgados ao MST, o que se pode comentar? Muita coisa, eu acho que pode comentar muita coisa, a gente pode, primeiro de tudo, repudiar. O MST é uma organização que não na sua essência, porque na sua essência, no que está escrito ali no seu estatuto, ela luta pelos direitos dos camponeses que não têm terra, que não têm moradia para garantir essas condições de dignidade às pessoas. Mas nós podemos repudiar os seus métodos, a maneira como isso é buscado na prática, invadindo áreas produtivas, aniquilando plantações, humilhando os proprietários, matando os animais, de maneira cruel muitas vezes, como já foi mostrado em diversas oportunidades, invadindo áreas produtivas, invadindo áreas públicas. E o pior, sem que haja do suposto governo do senhor Lula, do PT, a ação necessária para reprimir esse tipo de absurdo, esse tipo de abjeção. É terrível o comportamento do MST. Portanto, se torna terrível o comportamento de um indivíduo como Wagner Moura, que é um grande ator, inegavelmente. E eu, às vezes, busco separar essa parte. Agora mesmo tem um filme dele chamado Guerra Civil, que está fazendo muito sucesso, que ele teme lançar ao Brasil, exatamente por conta do repúdio de uma parte considerável da sociedade brasileira, às suas práticas, às suas atitudes, às suas defesas, que muitos consideram pulcilânimes, como essa, por exemplo, em que ele aparece com a bandeira do MST, fazendo apologia da criminalidade representada por essa organização, que já foi considerada, muitas vezes, na fala de muitos dos senhores parlamentares brasileiros, uma organização terrorista. E agora mesmo nós vimos uma CPI do Congresso Nacional, durante o ano de 2023, que foi perseguida e prejudicada pelo governo do senhor Lula, ou do suposto governo do senhor Lula, mas que chegou a conclusões terríveis sobre massacre de assentados, pessoas que se manifestam contra as práticas, que não aceitam fazer as ocupações que são determinadas pelo comando, pela coordenação do MST, e que são humilhadas, que são ameaçadas, que têm suas famílias perseguidas, que são expulsas dos assentamentos, que são submetidas à violência e tortura de natureza física e psicológica. Então, para uma pessoa como o Wagner Moura, eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, se comportar dessa maneira é realmente terrível. Meus amigos, minhas amigas, meus companheiros, companheiras, irmãos e irmãs do MST, esse movimento pelo qual eu tenho tanta admiração, que me inspira tanto, que me ensinou tanto na minha vida. Nesse momento de assembleia, eu quero só aqui deixar registrado sempre o meu carinho, aqui está aqui a minha bandeira, aqui na minha casa. Conhecido por suas posições polêmicas em favor da esquerda, o ator Wagner Moura está longe de ser um comunista de verdade. Um verdadeiro comunista repudia a acumulação de bens e capital, o contrário do famoso artista. Moura possui em Salvador, na Bahia, um apartamento no edifício Oceania estimado em 2 milhões de reais na atualidade. Fica de frente para o Farol da Barra, um dos endereços mais caros e luxuosos da capital baiana. Também conta com uma mansão no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro. Avalia-se que o imóvel custa atualmente cerca de 4 milhões de reais. Atualmente, Wagner Moura reside em Los Angeles, centro da indústria do cinema no mundo. A cidade possui o segundo metro quadrado mais caro dos Estados Unidos. Segundo anunciantes especializados, um dos imóveis mais em conta custaria hoje cerca de 916.500 euros, o equivalente a cerca de 5 milhões e 200 mil reais. O famoso auto proclamado comunista também possui uma frota de carros de luxo. Recentemente, o canal Sabe Tudo divulgou que ele possui três automóveis de grande valor. A exemplo de uma Toyota Fielder, que já saiu de linha e por isso mesmo é vendida por até 100 mil reais. Ele também possui um Fusca colecionável no valor aproximado de 100 mil reais e já foi visto em diversas oportunidades circulando numa Range Rover estimada em valores a partir de 450 mil reais na atualidade. Como se vê, Wagner Moura é um grande ator e também um grande falastrão. De comunista, ele não tem absolutamente nada. Assim como muitos dos seus pares, toda essa conversa é somente da boca pra fora. Eu mesmo já ouvi de uma determinada autoridade parlamentar ligada ao movimento que pessoas em assentamentos do MST, elas são humilhadas quando não seguem a orientação política da coordenação. Ah, tem que votar em determinado candidato. Tem, se não votar, vai pra fora do assentamento. Isso aí é só uma das pequenas coisas, e eu digo pequena porque tem coisa muito mais grave, não que eu considere de fato pequena, é uma coisa muito grave. Demonstra que aqui no Brasil nós perdemos completamente a lógica, a lucidez, o senso da ética e de fazer aquilo que é certo, de usar a influência para estimular as práticas positivas. Nada disso. Ele estimula práticas negativas com esse seu pronunciamento. Se gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, a Lenha da Notícia.